Acordei sozinho Onde estás agora? Volta que eu te espero Minuto, hora, hora Volta meu amor Estou à tua espera Sei que vais voltar Como volta a primavera Volta meu amor Eu muito te quero Tu és a mulher Que eu tanto espero Viver sem ti Não, não sou capaz Só o teu querer Tenho me satisfaz Abraços e beijos Onde aconteceu E os dois bem juntos Iremos vencer Volta meu amor Estou à tua espera Sei que vais voltar Como volta a primavera Volta meu amor Que eu muito te quero Tu és a mulher Que eu tanto espero Volta meu amor Estou à tua espera 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 Sei que vais voltar Estou à tua espera Como volta a primavera Volta meu amor Estou à tua espera Eu muito te quero